De 80 bloqueios em estradas municipais, muitos são acessos de escoamento de produtores que foram interrompidos. A partir daí, empresários se mobilizaram para arrecadar valores destinados à recuperação. Muita gente se solidarizou com o movimento Unidos por Bento, no intuito de nós podermos restabelecer o nosso agronegócio. Então nós tivemos uma arrecadação bem significativa nesses 26 dias de captação de recursos, onde sim, empresas de Bento Gonçalves, região Ceará Gaúcha, Rio Grande do Sul e também de todo o Brasil destinaram recursos para essa mobilização. O setor da construção também atua para reerguer pontes e pontilhões. Está no nosso cerne, no nosso dia a dia construir. Então nós temos essa oportunidade de colocar para fora, colocar no dia a dia o nosso trabalho. Agora sim, fazendo um voluntariado para a comunidade. Foram mais de 6 milhões de reais arrecadados, valor que será duplicado por uma cooperativa financeira da região. Representa não apenas o retorno do escoamento da produção, mas também a volta da movimentação econômica. Precisamos restabelecer não somente as famílias de volta às suas propriedades, mas restabelecer e dar condição para que essas famílias possam voltar a produzir, possam voltar a plantar, a colher, possam voltar a ter o seu sustento. Há obras em andamento e em fase de execução, profissionais que interromperam seus negócios em prol da coletividade. Com o sentimento do dever cumprido, porque afinal a gente recebe muito feedback dos moradores que acompanham as obras, que estão ao redor das nossas obras. A felicidade deles de estar vendo um projeto bem executado, sendo efetivado. para já ser efetivado.